Poderia escrever mil canções só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz quando a gente vai viver Me usa, eu tô aqui WhatsApp, Snapchat Celular, se você não calar a boca, eu vou te deixar descarregar Ai, tá bom, eu vou ficar caladinho Musical e... Já chega, vai pro silencioso É sobre chegar no top do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Tá, tá, tá chovendo Tá, tá, tá chovendo Tá, tá, tá chovendo Tá, tá, tá chovendo Por que você não tem namorado? Porque eu não preciso disso, meu amor Eu não preciso, nem nunca precisei Porque eu me basto Eu sou uma pessoa completa, eu sou uma pessoa plena Sabe por quê? Porque eu tenho tudo Tá ouvindo? Eu tenho tudo Dó Música Essa garota quer postar E seus comentários estão cheios de coração E ela é simplesmente um anjo na internet O que eu gosto mesmo é de comer De comer um frango Batata e maionese Uma picanha ao ponto Eu gosto é de comer E bater um rango Eu gosto é de comer De comer Fiz esse rec pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi bom Foi tudo com você Menino, o que que tu faz no teu cabelo? Eu não faço nada Ele é assim, eu só passo assim Um pouquinho de azeite 29 cremes E um pouquinho de xixi Música 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 Amiga, vamos sair? Poxa amiga, nem vai dar Ah, por que? Porque eu não quero Eu tô com saudade Amiga Música Música